A paz do Senhor, meu amado pastor Agnaldo, a paz do Senhor, a todos vocês irmãos no Brasil, na Bahia e não só, especialmente a cidade de Manuel Vitorino. Eu mando aí um grande abraço especial para vocês e dizendo que o ano que vem eu vou aí no Congresso de Missões. Basta o vosso convite e eu estarei aí convosco, compartilhar convosco muitos testemunhos, ricos, mas riquíssimos. Não só isso, palavra forte e que vale a pena, vale a pena estarmos juntos e eu vos amo muito, vos amo muito. Eu trago muitas novidades daqui da África. Eu vos amo muito, eu mando um grande abraço para vocês todos. Pastor Agnaldo, eu não tenho palavra para dizer, não tenho palavra para falar, eu desejo um reencontro. Encontro, estivemos juntos em que ano? 2003, 2013, uma coisa, 2013, estávamos juntos em São Pedro. Olha, mais um encontro nunca é demais. Graças a Deus, eu mando um grande abraço para ti, junto com a tua esposa, sua família e todo o povoado da cidade de Manuel Vitorino. Pastor William, da África, o africano original. E aí